E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4 pessoal E é o seguinte, no último episódio a gente salvou Banapur, Banapur estava sendo atacado, incendiada E outro vilarejo nosso está sendo atacado neste exato momento Estamos rasgando em direção aqui no meio das montanhas de Kirats no Himalaia E vamos lá né, vamos ver se a gente vai conseguir salvar o pessoal Opa, pera aí, eu já tô próximo aqui, pera aí Tá, mate os guardas e salve ao menos dois reféns Eu já vou chegar daqui andando, certo? A gente abandona, ó, eu personalizei o arco aqui da hora Eu fiz uma pintura nele agora e tá uma pintura primitiva, moleque Porque aqui o bagulho é louco, tio Beleza, ó, eu já tô vendo que aqui tem uma brecha pra eu subir, certo? Segura e quadrado pra o quê? Tá, então é o seguinte, ó, o vilarejo tá sendo atacado ali Bom, vamos subir pelo caminho normal aqui porque eu não vi nenhum lugar pra escalar muito facilmente Beleza galera, ó, a gente vai tentar ser novamente furtivo, certo? Porque somos caçadores, velho Ih, rapaz, pera aí, eu não vou ali por baixo não, eu vou por cima Aguenta a mão Por aqui eu acho que eu tenho um ponto de vantagem, ó Beleza, com certeza, ó Eita porra, pera aí, já vamos marcar aqui aquela galera ali, ó Tem dois guardas ali, certo? Eita, tem um ali, ó Aquele ali tá o mais facinho da gente... Opa, esse aqui tá o mais facinho da gente pegar, hein Pera aí Vamos lá, ó Beleza, eu não quero baixos de civis aqui, hein, molecada Eu quero salvar todo mundo, moleque, porque o bang é insano, rapaz Tá, eu tô vendo daqui de longe que tem um cara ali, ó Ele tá amarrado ali embaixo, tem aqueles de lá E a gente vai tentar fazer uma invasão por aqui, ó Vamos tentar ir pela sombra aqui, né Vamos se mover pela sombra, beleza Pelo meio da grama, ó Tem um aqui, tem um ali fora, né O objetivo é salvar dois Eu já vou salvar esses dois, se eu fizer isso Pera aí Por aqui, ó Por aqui nada, certo? Então a gente vai entrar aqui nessa casinha Beleza Temos um amigão ali E temos uns amigões aqui Mas eu acho que o bagulho tá mais louco É por aqui, ó Vamos fazer um barulho pra lá Pra ver o que os caras conseguem, né Eles vão ficar assustados, ó Eles já estão olhando pra um lado E eu vou pelo outro, certo? Temos um barraquinho meio cagado aqui Pera, ó De fora eu já vi que tem uns erroela aqui, ó Então a gente já vai pegar esse aqui, ó Beleza Uma flechada na cara, mulher Que ele tá vendo estrelinha até agora Opa Opa, pera aí Tem um ali, ó Foi mais um Aguenta a mão Que eu ainda A situação aqui não tá me parecendo muito Confortável ainda não, velho Aparentemente eu acho que ainda tem guarda, hein Tô ouvindo vozes Tem reféns Tem dois reféns ali Vamos chegar aqui no telhado, velho Porque eu sou um caçador, né, moleque? Olha, caçador é assim que joga, rapá Tá limpo aqui a bagaça Beleza Tá limpo, tá limpo Deixa eu ver se eu sou que eu tenho a habilidade aqui De assassinato aéreo Deixa eu ver, ó Custa dois Eu tenho dois pontos Eu vou prender a morte de cima Que essa habilidade aqui é irada, moleque É irada Tá, ó Eu tô ouvindo voz de soldado Ai, 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 ai O que tá acontecendo? Abelha? Deixa eu me curar aqui, pessoal Que eu tô machucado, ó Fazer uma Uma atadura ali, né E mais uma Pra recuperar aí a minha vida Depois eu preciso correr atrás De umas plantinhas verdinhas, hein, molecada Recuperar minha flecha por enquanto Temos aqui o outro lado da Da cidade, né Cadê os caras, mano? Tá muito tranquilo isso aqui Eu tô meio em pânico Porque tá muito tranquilo Cadê? Pera aí, ó Será que é aqui? Não, velho Ué, galera Pera aí Ah, ali, ó Já vi daqui, ó Agora eu já vi Pera aí Será que eu acerto daqui? Vamos tentar, ó Que flecha, hein, jovem Pera aí Tem, então, uma parte superior Aqui nessa tribo A gente vai chegar nela, ó Tem mais uma refém A gente não salvou ninguém ainda Porque, cara Eu tô garantindo a segurança deles Eu não quero exaltações Entendeu? Opa Ah, consegui Nossa, moleque Matamos todos, velho Vamos desamarrar o pessoal Nossa senhora É, moleque A gente salva o pessoal ainda Eles dão um pouquinho de dinheiro, velho Pra gente Que maneiro, né? É, Amita Sei que Sabal o colocou no resgate dos reféns Em vez de tomar o posto avançado de volta Tudo bem Você é novo aqui E Sabal pode ser persuasivo Só queria fazer a minha parte E eu agradeço por isso Mas precisa ver o todo Eu já estava acertando tudo Para cuidar do posto avançado Mas agora eu preciso reatribuir As tarefas dos meus guerreiros Para que possam proteger os reféns Que você resgatou Protegê-los do quê? Cépler Ele não gosta de perder seus brinquedos Não entende, Jay Havia um plano e agora ele foi destruído Vai demorar um tempo Antes que as coisas com Depler se dissipem Enquanto isso, soldados inimigos Naquele posto avançado Terão muito tempo para se proteger Não se eu puder evitar AJ Atacar um posto avançado Por conta própria Suicídio Espere até que possamos Dar o apoio adequado Eu consigo, Amita AJ, não Pois é, jovens É o seguinte Já entramos aqui no esquema Vamos ter que agora Deixa eu salvar esse cara aqui Tá rolando um tiroteio Por aqui, hein, velho Caraca, enfim Não dá pra saber o que é Esse terreiro é muito hostil, né, moleque? Enfim Conseguimos salvar mais um cara ali Que vocês viram no meio do caminho E aparentemente a gente largou Um campo lá solto, né A gente tem que salvar mais um lugar ali E é o seguinte Eu vou salvar esse posto avançado Opa, peraí Já achei a treta ali, velho Então a gente vai interferir Aquela treta ali Peraí, peraí É... sim Ótimo Só estava verificando Se estava ouvindo Ah, os caras ganharam Beleza Bom, pessoal Então é o seguinte Vamos pilhar aqui Estamos prontos Eu já vou agora Pro posto avançado Defender No próximo vídeo Eu espero que estejam gostando Dessa série diferenciada Aqui no canal Certo Espero não estar ocupando Muito tempo de vocês E ao mesmo tempo divertindo Inovando E mostrando o máximo O que que é Levantar Morreu Morreu Morreu, campeão Morreu Enfim, pessoal Então eu espero que estejam gostando Muito obrigado por estarem acompanhando E espero vocês no próximo episódio Um abraço do Patife Não percam A gente salvar o posto avançado É nóis Um abraço, galera Até a próxima E valeu Um abraço do Patife Um abraço do Patife Um abraço do Patife